O encontro foi no Espaço da Arte e reuniu representantes dos 84 clubes de mães da cidade do interior de Francisco Beltrão. Durante a manhã desta quarta-feira, brincadeiras, sorteios de brindes e troca de experiências entre as mães. É aquele trabalho formiguinha lá no seu bairro, lá na sua comunidade, onde elas fazem os encontros, elas recebem os cursos que a gente manda, várias coisas que elas fazem para aprender, para até ter uma fonte de renda. Mas o mais importante de tudo isso é o encontro delas. Muitos relatos de que pessoas depressivas, aquela mãezinha que estava lá em casa sozinha, que o grupo foi lá, buscou, trouxe, e hoje em dia elas dão depoimentos incríveis para nós, dizendo que o clube de mães realmente muda a vida delas. Os clubes de mães de Francisco Beltrão estão ativos desde 1977, com diversas atividades, que vão desde encontros de confraternizações, a cursos e produção de alimentos e artesanatos. O município de Francisco Beltrão apoia e dá suporte aos grupos e neste encontro fez o repasse de diversos materiais, como panelas, ventiladores, armários e térmicas. Elas reivindicavam armários, panelas, tudo que é ventilação, mesas, cadeiras, vários itens que eram solicitados durante algum tempo, e a gente fez esse levantamento e hoje está aqui fazendo essa entrega para todos eles. A dona Jacinta participa do clube de mães da Gruta do Jacutinga desde 1999. Lá são 22 mães que se reúnem mensalmente para confraternização e troca de experiências. E muitas coisas se aprendem nessa troca de experiências. Sim, sim, muita coisa se aprende, muito, muito mesmo. E algumas sabem, uma receita trouxe um salgadinho, um bolo, alguma coisa diferente, e já a outra quer saber como é a receita, né? Então ali já passa uma receita também.